Quero usar os primeiros minutos desta declaração política para homenagear e agradecer à atriz Kaila Brasil, que em protesto invadiu na outra semana o palco do São Luís, aqui em Lisboa. As pessoas trans são sistematicamente discriminadas e invisibilizadas. A ação de protesto trouxe para o palco e para a discussão pública esta discriminação constante. A violência com que este protesto foi recebido, as ameaças de morte que Kaila Brasil recebeu e a angústia que provocou o seu desaparecimento, infelizmente já foi encontrada e está em segurança, mostram como é importante falarmos e, sobretudo, ouvirmos. Muito se tem falado e discutido a propósito deste protesto, mas nós temos de nos focar no essencial. Temos de ouvir quem sente na pele todos os dias a discriminação. E temos de desconstruir, ativamente e em conjunto, os preconceitos sistémicos que persistem na sociedade portuguesa em pleno século XXI. Quando as estruturas não refletem a nossa diversidade enquanto sociedade, é sinal de que o poder está mal distribuído. Isso é válido para o teatro, é válido para a comunicação social e é válido aqui para a política também. Por isso, o meu muito obrigado à Kaila Brasil.